Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, graças a Deus. O dia 3 de janeiro esteja sendo exemplar. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia 3 de janeiro. Uma coisa que eu não gosto de fazer, é o que eu vou ter que fazer agora. Minha gente, eu odeio drobar roupa. Não sei vocês, mas eu gosto de lavar prato, gosto de lavar roupa, gosto de estender, de panhar, mas drobar. Não é o meu forte. E hoje eu me acordei, já escondei o jeito, dei uma arrumadinha no cabelo e estou aqui. Aí eu vim mostrar a vocês o que tem aqui na minha frente. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar a vocês um pouquinho. Gente, olha isso. Uma montanha de roupa. Essas roupas eu lavei dia 31. Aí, agora que eu vou drobar. Esse é o meu quarto, gente. Já falta rebocar, né? Aqui é o lugar que fica as bagunças do meu esposo. Aí, gente, olha. Misericórdia. Isso é o terror. Mas eu vou drobar aqui e vou ver se eu consigo colocar vocês aqui em algum canto até eu drobar um pouquinho. Mas vai custar um pouquinho. E ainda vou estender dois lençóis grossos que estão lá na máquina. Mas eu vou mostrar um pouquinho hoje do meu dia a vocês. Vocês que imaginam que eu fiz isso, né? Gosto não, viu, gente? De drobar a roupa. Mante a roupa. E tem que drobar, né? Se quiser manter a casa organizada. Se não... Acho que é pior a fazida do que uma casa que tem. Se não drobar se não, não vai ficar organizada a casa. Eu vou drobar tudo aqui com vocês e depois eu volto. Com vocês nem vou drobar sozinha, né? Se vocês nem querem me ajudar, vem me ajudar. Pronto, gente, drobei. Graças a Deus. Menina. É muita luta, gente. Aqui, olha. Eu tenho que lavar a roupa lá embaixo. Aí subo, estenda aqui. Aí daqui eu panho. Boto num cantinho até eu me dar coragem pra drobar. Pra depois que tiver tudo drobado, descer com tudo lá pra baixo. Pra poder guardar uma parte lá e outra parte ficar aqui. Aí é rosão. Então vocês terem ideia hoje. Eu tava dormindo. E no meu sonho só vinha drobar roupa. Meu Deus. Isso é um... É um pesadelo. Mas aí eu vou virar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Tá vendo? Já drobei. Aí aqui agora eu só vou fazer a separação, né? A roupa íntima. E aqui é a maioria das roupas que vai descer. Mas aqui ainda tem roupa que vai descer. Tem essa da Kayla. Tem as minhas. Tem a do meu marido. Tudo ali. Aí eu vou separar. Pra... As minhas que não for descer já arrumam tudinho ali no... No quarto das meninas que é do outro lado. Eu vou mostrar pra vocês que elas ainda estão dormindo. Quem ainda é cedo estão dormindo. Então deixa elas dormir, né? Mas é isso. Eu vou cuidar aqui pra... Descer. Guardar essas roupas. E trazer dois lençóis pesados pra estender aqui. A situação do meu cabelo. Como já tá. A moda ficou a segunda bacia de roupa. Ai... Cansada, viu? Ai, já... Desci. Agora eu vou só guardar. Que não é também uma... Manobra muito fácil, não, viu? E vou terminar aqui. Dar uma ajeitada aqui na casa. E ainda também não tá tão, não, né? Tem uns pratinhos ali na mesa. Uns pratinhos pra guardar, como sempre. E dá vaidinha na casa. E essas culé ali... Foi quem que vocês acham? Kayla, né? Tem que ser Kayla. Se não for Kayla, não é ninguém. Meu Deus. Porque ela chegou ontem de viagem. Aí... Ela chega daquele jeito. Jogando tudo no chão. Mas aí eu vou agilizar aqui. Ai, gente. Já guardei tudo. Graças a Deus. A bacia. Sega. Ai, cheguei. Eu fico suada. E agora eu vou... Pegar... Tomar um copo com água logo. Eu não aguento mais casa de beber água. Porque toda vez que eu acordo, eu já bebo água. E até agora eu droguei roupa. Arrumei o meu quarto. Já arrumei aqui o guarda-roupa. E ainda não bebi água. Então, por isso, agora eu vou beber água pra... Pegar os dois lençóis grosso. Que um é o andredom e o outro é o lençóis grosso mesmo. Pra mim subir. Aí eu vou lá. Vou fazer isso. E se der, eu mostro vocês estendendo as roupas lá em cima. Porque não tem lugar onde eu colocar vocês. Mas eu vou ver. Vou tentar. Vou dar os meus pulos aqui. Ai, gente. Já subi. É correria, viu? Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar a vocês os dois lençóis. Esses são os dois lençóis. Pesado. Pesado é ele. Porque esse verde é o andredom e o vermelho é o lençóis grosso. Eu vou arrumar aqui um lugarzinho pra botar você. Na verdade, eu já arrumei ali. Eu quero ver se ele fica. Se ele lá ficar lá, né? Pronto. Consegui colocar vocês aí. Olha o ônibus passando. Afeitar o sol. Mas pesa, viu? Meu esposo botou um varal muito alto agora. Ele é alto e acho que eu sou alto também. Olha aí, senhora. Ai, meu Deus. O escuro é incrível que pareça. Esse é mais leve do que esse. E esse aqui é cheio de almofada dentro, colchão, sei o que é. Ele tem um negócio foco dentro. Ah, é bem levinho. Ele tem mais esse aqui pra matar o ônibus. Ele molou toquinha. Olha, mudou até vocês. Ai, gente, tá vendo? É rojão. Ai, eu canso do meu banho. Mas é assim mesmo. Agora eu vou descer e vou agilizar lá embaixo. Eu fico cansada tanto subir e descer a escada. Pela fé. Pronto, gente. Já cortei a carne. Não vou temperar ela todinha não, né? Vou só temperar o que a gente vai almoçar hoje. Meu esposo tá trabalhando. Não sei se ele vai vir almoçar em casa. Mas, mesmo assim, eu vou temperar mais uns pedacinhos pra ele. Porque se ele chegar, tem almoço pronto, né? Aí aqui já... Uma já se acordou pra lavar os pratos. A outra já se acordou pra varrer a casa. E eu tô cuidando aqui na comida e vou lavar o banheiro. É assim. Que todo mundo tem que ajudar. Eu vou temperar com esse sal de novo. Sal temperado. E essa carne foi aquela, viu? Do vídeo que eu já postei da promoção das carnes. Só... É só filé. Não tem urso não, ó. Molinha que só, ela. Aí eu vou cuidar aqui pra depois eu almoçar de novo com vocês. Ai, gente. Já tá chegando já a reta final de arrumar a casa. Sexta-feira, né? Sextou, né? Aí já... Tô cansada, viu? Acabei de beber água de novo. A Vitória já varreu aqui. A Vain tá ali lavando os pratos. Por isso que tá o barulho de água. Ela parou. Vou mostrar ela. Correu o banheiro. Correu ela. Aí já tô aqui com o meu amiguinho, né? Pra passar um pouquinho, já... Já lavei o banheiro. Que cheiro maravilhoso, minha gente. Sai daí. Ela não quer aparecer, não. Vou aí. Tá com vergonha ela. Ela tá com remédio de acne no rosto. Vixinha. Vou não mostrar. Ai, gente. Eu só vou fazer mais alguma coisa. Aí eu mostro a vocês. Porque eu tava escutando ali uma musiquinha, né? Mas tem que parar. Tem que fazer as coisas. Sexta-feira sem música. Não é comigo, não. Nem sexta-feira, nem nenhum dia. Eu gosto muito de música. Então, se eu for arrumar a casa, tem que ter uma musiquinha. Eu já coloquei até mais roupa pra lavar, acredita? Ô, Vain, liga aí, por favor. Vai, extensão. Que é no banheiro a máquina. Aí já lavei o banheiro, graças a Deus. Olha pra aqui. Isso é suor, minha gente. Dona de casa, né? Já borrou minhas unhas, ó. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ainda fui lavar o banheiro ali. Já cortei aqui, ó. Tá vendo? Mas é assim mesmo. Acontece. Um dia eu vou gravar e essa bagunça não vai estar aqui. Porque, minha filha, pela fé. Pronto, gente. É isso. Se eu for gravar mais alguma coisa. Se eu for fazer mais alguma coisa, na verdade, eu volto com vocês. Porque eu quero postar esse vídeo ainda hoje. Aí eu vou ver o que é que eu vou fazer aqui. E aí volto pra finalizar o vídeo, viu? Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou cozinhar meu macarrão. Meu arroz. No micro-ondas. Rapidinho. Já botei o sal. Coloquei o sazão. Aí tem gente que também pode cascar a batatinha, né? Em cubinho e colocar aqui. Quem gosta, gosta. A cenoura também. Eu vou abrir aqui o micro-ondas. Hum. Aí eu aperto aqui no arroz. Aí 15 minutos eu volto. Depois eu boto mais uns 5. Aí finaliza. Aí é o que foi que eu já fiz. Ruir os esmaltes. Porque eu sou dessas. Agora eu vou aqui de cascar a batatinha. Porque eu queria uma batatinha frita também hoje. Ficar uma batatinha frita. Fritar a carne. Botar o feijão pra esquentar e almoçar. Quando o marido não tá em casa é bom porque a gente come qualquer coisa, né? Só que as minhas meninas tem dia que não querem não comer qualquer coisa. Ela diz, não, mãe. Eu quero comer comida. Eu como cuscuz. Eu como macaxeira. Ela trate o que tiver. Até um pãozinho pro quitute. Tá bom demais. Elas também comem. Mas tem dia que elas demoram e fazem um feijãozinho pra gente. Ficar aqui. Já vou fritar. Eu vou colocar até o meu óleo ali pra esquentar. Que é bem mais rápido. Já com óleo quente. E esse barulho é a vaina lavando os pratos. E aqui é assim. Uma lava o prato de manhã. Uma do almoço, né? Aí ontem eu lavei. Tava cheio a pia. Eu lavei. Não tirei tarde. Já de noite não foi vainha. Lavei. Aí agora ela tá lavando. Aí mais tarde é da vitória. Todo mundo tem que ajudar, né? É assim mesmo. Aí eu vou parar aqui. Quando eu for colocar pra sair o voo. Se não, o vídeo vai ficar muito grande. Espero que vocês estejam gostando da minha doidice. Eu tô gostando de gravar. Pronto. Já cortei a batatinha. Aí cortei umas redondinhas e umas palitinhas. Aí eu deixo aqui assim. Até o... O óleo esquentar. Porque senão ela fica preta. Aí dá uma enxugadinha nela. Meu óleo já tá aqui. Esquentando um palitinho de fósforo. Tá vendo aqui? Porque quando ele acender é porque tá no ponto de colocar... O... A batata. Já tá arrumadinha. Tá vendo? Minha casinha. Arumadinha, meu Deus. Eu tô aqui. Esquentando. Botei ali no mudo. Eu coloquei também a carne aqui pra assar. Só que eu coloco só a carne na panela. Aí ela vai soltando essa água, né? Pra depois é que eu vou vir com um pouquinho de cebola e... E o óleo. Olha. Botei sem água nenhuma. Tá vendo? E nada do fósforo ali ainda acendei. E eu aqui. O arroz apitou aqui. Olha. Ainda tá. Aí eu venho com o queijo, venho com a colher. Dá uma mexidinha, né? Tem que ter muito cuidado que a temperatura aqui é... Muito grande também. Aí eu vou colocar mais 15, que ainda tem água, né? Aí deixa aí. Aí aqui já coloquei a cebola, que já começou a secar e já coloquei a minha batatinha. Já coloquei aqui essa quantidade de feijão pra esquentar. Só coloquei essa quantidade porque... Não sei se meu esposo vai vir almoçar em casa. E se ele chegar já tá pronto, né? É só esquentar. Caiu o feijão ali. Mas é esquentar também no micro-ondas. É bem mais rápido. Agora eu vou fazer o suquinho de acerola. Pra pro almoço, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Já bati. Agora eu vou coar, mas como eu tô sozinha aí, não tem como eu mostrar pra vocês. Mas vocês sabem. É porque eu quero mostrar mesmo a minha sexta-feira pra vocês. Tá vendo, gente? Saiu o arroz. Ó. Soltinho. Tá pegando fogo. Olha, no instante cozinha, tá vendo? Ó. Tá vendo a fumaça? Tá pronto. Aí botei o feijão agora. Ela tá lá dentro. E a carne e a batatinha tá já no ponto. Deixa eu mexer aqui. E o suco já tá pronto. Falta só terminar aqui e sinalizar a batatinha. E o feijão. Aí eu volto com vocês depois, viu? Mais um pouquinho. Pronto. Nosso almoço está pronto. Feijão acabou de sair, o arroz, a batatinha, como fica? A carne, né? Os pratos e o suco. Aí agora a gente vai almoçar. Aí se eu for pintar minhas unhas, alguma coisinha aí, eu volto com vocês. Viu? Oi, gente. Já voltei, já almocei. Eu não sei se com vocês é a mesma coisa, mas comigo, quando eu almoço, me dá uma fraqueza tão grande. Um sono, mas eu acho que é que todo mundo... Aí eu já tô aqui na cama. Vou descansar um pouquinho. Pra depois, quando acordar, eu agitar minhas unhas. Porque hoje é sexta, né? E tem que passar o final de semana bem arrumadinha as unhas, né? Aí eu vou deitar aqui um pouquinho e depois eu volto. Ai, gente, voltei. Nem consegui dormir muito. Nem consegui dormir, só eu dei uma cochiladinha aí. E eu vou descer. Aí vim aqui, me casquei um abacaxi. E agora eu vou comer, chupar abacaxi, eu e as meninas. Aí vou pegar a minha bolsa de esmalte e vou subir, vou fazer, vou pintar lá em cima. Aí vou mostrar a vocês mais um pouquinho, viu? Oi, gente, voltei. Tentei. Escolhi essa cor hoje. Tá vendo? Já tem uns brilhinhos aqui, ó. Bem brilhando. Tava aqui pintando no vento, ó. Meu cabelo como dá. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha. E que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.